Tá bom, né, gente? Então, vamos lá. Tô acabando de fechar um pouquinho. Então, vamos mostrar. Vamos fazer um. Você já separou, mostrou a textura aqui da massa. Ela fica bem molinha, né? Fica, ela não fica tão... O que a gente deixa com o tempo de descanção? 30 minutos. 30 minutos assim. Uma massa mais pra líquida. E ela vai chegar no ponto depois do descanso. Que aí vai ter a sova. Então, pega, você já separou um bolinho. Aqui já tá feito. Esse já tá pronto? Já tá pronto. Então, vamos preparar um pro pessoal em casa fazer. Tem exemplos aqui, né? Um que você botou, presunto com creme cheese, parma com creme cheese. E o outro com goiabada? Goiabada, creme cheese e parmesão. Nossa. Porque aí fez o equilíbrio do doce. Então, vamos preparar o... Você quer com qual? Quase com os dois. Vamos fazer o com presunto e creme cheese. Então, a gente abriu... Isso. É simples. A gente pode abrir até na mão. Não demanda de bolo. Nada disso. Nada disso. Nada disso, né? Porque é tão simples pra dona de casa. É acessível esse tipo de... É simples. Então, vamos lá. A quantidade é a gosto, né? Aham. Depende da quantidade de recheio, né? Eu capisco recheio. Você adora um recheio. Vou colocar mais um pouquinho. Então, você botou o presunto, o creme cheese. Presunto, o creme cheese. E vem o presunto de novo. Isso. De novo, pra não entrar em contato com a massa. Que na hora de assar, você entrar em contato com a massa, fica meio... O creme cheese não fica muito bom, né? Isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, hein? E aqui fecha. E você fez um passeiozinho, depois você vai... Isso. Vai fechar. Fecha como se fosse uma trouxinha. Aham. E aí, que vai dando um molde aqui de cima. E aí? Simples. Aí... Simples assim. Deixa descansar um pouquinho antes de... Quanto tempo a gente deixa descansando? Dez minutos, gente. Coisa de dez minutos. Dez minutos, e aí? Aí, depois do descanso, você passa um dorinho por cima, que é a gema de ovo com um pouquinho de azeite. Presunto um pouquinho. Presunto um pouquinho. E vai pro forno? Forno médio. Tem cerca de trinta minutos. Trinta minutos? Então, de casa. Parece que é tão complicado, mas é fácil de fazer, né? Simples, simples, simples. Não tem erro. Bem, eu agora vou provar. Obrigada pela presença aqui. Obrigada a todo mundo. O Fala Amanhã termina aqui. Um ótimo dia pra vocês. E a gente se encontra amanhã, às oito e dez da manhã. Fique agora com o Fala Brasil, que a gente vai ficar aqui com um bolinho delicioso. Já vou provar aqui o meu pedacinho.